O Lorde Shinnok está quase terminando. Logo, a corrupção do Jin-6 será irreversível. Então a invasão pode prosseguir. Raiden e seus aliados não poderão oferecer resistência. Quando o mundo cair, nosso caminho para a vitória estará aberto. Avise ao Lorde Shinnok que o Oni e o Oroch estão prontos. Ao comando dele, iremos lançá-los no plano terreno. Encontrou o portal do Raiden para os céus? Sim, mas suas defesas o protegem. Não podemos passar. Isso é inaceitável. Depois que o plano terreno for destruído, devemos concluir a vingança do Lorde Shinnok, invadir os céus e destruir os deuses ancestrais. Venham. Guerra contra os céus? Se Shinnok pode derrotar os deuses ancestrais? Tem do universo. Entendi. Kung Lao, velozinho, desse jeito. Seremos todos escravos do submundo se não conseguirmos fazer isso. Vamos. A sua mãe já lhe contou o que eu fiz com os amigos dela? Matei todos eles num piscar de horas. E a sua própria filha? Se orgulha disso? Estamos unidas na morte e você se juntará a nós. E eu vou te dar uma criação adequada. Nossa, credo. Mulher do cabelo vivo. Cabelo de piranha. Dá hora de jogar com a Peach, né? Isso. Hum, eu tenho um bastãozinho. Ah, sim. Apelação, mano. Tudo pela pelazão. Tudo pela diversão. Quero jogar de Tari. Porque minha noção por emoção. Nossa, o quebra-bloqueio dela foi lindo agora. Mas isso pode significar a sua derrota. Você gastou muito a energia para fazer isso. Yes. Uou, 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 uou. O Kama Kenpo. Ah, droga. E ela não aproveitou a chance. Ela ficou me olhando. Você é retardada? Cassie Cage ganha. Round 2. Fight. Let's go. Baby, let's go. Billy Jane was not his lover. Of course she wasn't. She had a fofie. And she was older than a fofie. Oh, cara louco, tá ligado? Estou radicalizando aqui com você, minha filha. Oh, ei, ho, let's go. Ah, era de perto. Eu achei que ela ia dar um tiro no cara para começar o x-ray dela. Chogo ruim. Pronto. Pensei. Chupa esse então. Obrigada, mamãezinha querida. Mas melhor não. Ah! Ah! Te devo uma. Vou lembrar disso. Afaste-se, princesa. Você acha que palavras podem me deter? Obrigada pela ajuda. De nada. Vamos logo, moças. Mentira, vai! Não. Lúcia quer morrer primeiro? E assim seja. Amém. A gata tem garras. Eu uso o meu super bongos, eu ia falar, né? São bongos. Exatamente. Na verdade, isso aí não são leques. Eles são bongos disfarçados. Na verdade, ela vai jogar Donkey Kong Jungle Beat com eles. É bem nessas. Nossa, que chute terrível. Olha o passo do elefante. Oi, oi, oi. Ai, Hasagi. Toma. Soquinho na cara só. Nessa sua bunda ser uniritosa e feiosa. Round 2. Começaram a falar do corpo e das outras. E esses seus peitos caídos? E esse seu cabelo ressecado? Essa sua pele cheia de espinhas? E essas suas pernas grossas e gordas? Uh, briga de mulher. Ai, oh. Ah, é? E sabe que seus olhos, eles são horríveis. Eles parecem olhos de cachorro abandonado. Porque você é uma desesperada encalhada. Encalhada, não. Encalhada. Ah, mano. Para de usar esse furacão. E aprende a lutar que nem gente. Toma. Agora tu vai sentir o poder. Uh. Na pélvis. Aprendeu com o pai, né? Vamos lá. Mais um golpe. Acabou. Sendo ilitosa. Você não vai matar mais ninguém. Ajude a Jaque. Você está péssimo. Isso é muito animador. Eu posso lutar. Jaque? Não é nada. Como no cordistão. Vocês podem ir. Jaque e eu vamos cuidar deles. Atrasaremos vocês. Pode esquecer. Droga. Tomem muito cuidado. Vejo vocês do outro lado. Eles comem a sua carne e se enterram bem fundo. Dentro de você, eles vão crescer. Roer suas entranhas. Pelos deuses. Pai. Pai. Primeiro o pai, depois a filha. Será que o gosto deles é o mesmo? Mano, eu estou ficando cansado de enfrentar e devorar. Que lixo, cara. É sempre essa balda, essa porcaria. Esse inseto que não morre nunca. Sua rainha. Inseto rogenta. Toma. Isso aí na cabeça também. Já me estressei contigo. Nenenene. Não vou nem ter a chance de ela ter uma revanche. Eu vou jogar no modo hard aqui. Concelei evolução pra jogar no modo hard. Cassie Cage wins. Round 2. Fight. Ai, ó. Chute, Divimon. Ai. Droga. Haha. Você não tem força suficiente para me derrotar. Me falta ódio. Você é fraco, Luxka Walker. Luke, eu sou seu pai. Não pode ser. Isso é impossível. Nossa. Não, trucidei. Volta pra baratinho aí, setinho. Volta lá. Você é um inseto? Eu sou o parabrisa. Eu tô vaga demais pra ser pequenininha. Não. Pegue o Shinnok. Mas? Eu te amo. Pai? Então, você é a cria de Johnny Cage. É justo que eu extermine toda a linhagem dele. Se quiser pegá-lo, vai ter que passar por mim. Assim é melhor. Veja, senhorita Cage, como eu arranho a carne do seu pai. Este é o destino dos que me desaminham. Uma morte horrível e dolorosa. Minha nossa, é de família mesmo. Agora tá na hora de enfrentar o Mochila de Criança. O Pata Rachada. O Sete Pele. O Coisa Ruim. O Goizebu. O Corrupted Shinnok, né? O Shinnok corrompido. Nossa, que absurdo. Sem roubar, mano. Ai, ó. Ai, ó. Não vai ser tão difícil. Ai, me queimou de novo. Sai daqui. Ai, ó. Tá, o primeiro round é meu, cara. Ele não é tão forte quanto parece. Na verdade, ele é bem disappointing. Desapontante. Segundo round. On two. Fight. Let's go, bitches. Ai, ai, ai. Sua vagabunda. Tome aqui seu prêmio. Tome aqui seu prêmio. Não sou forte o quê? Eu falei que tu não é forte. Ah, ele deu um counter. Errado. Okama Kenpo. Nossa, parecia ult do Malfit isso aí. Ah, mano. Olha que apelação. Ele deu três vezes isso. Que nojo. Que nojo. Um a um. Vamos lá. Ah. Ó, vai ficar apelando. Esse fogo é um apelão. É um símbolo dos desesperos, né? Toma. Ah. Não deixa que ele solte. Ai, meu Deus. Não é assim que a banda toca. A Copa do Mundo é nossa. O McDonald's não há quem possa. Acho que alguém é, hein? Eu acho que alguém tomou um... É um por um dos. Um porемся, não. E... Toma na carinha. Ih, morreu. Ha. I just made it, bitch. Perdeu, playboy. Foi você? Legal. Cassandra Cade. Coloque-me no Jinseng. Que? Mas isso vai te matar. Preciso ser purificado. Depressa. Que? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode esperar? Nada disso. Piscina. Coquitéis. Certo. Ele está vivo? Por pouco. Vou ajudá-lo. Ajude o seu pai. E pensar que eu me preocupei quando você começou a namorar. Tem medo que eu fique com alguém como você? Divertida, bonita, salvo o mundo. O meu trabalho aqui está terminado. Por aqui. Aqui. Isole o Shinnok e devorá. E traga o médico. Vamos te ajudar. O socorro está acabando. Você devia ter visto a Kess. Ela deu uma surra no Shinnok. Eu acredito. E você? Fez um ótimo trabalho com o seu grupo, Johnny. Você ouviu isso, Kess? Ela me chamou de Johnny. Eu percebi mesmo. Bom, pessoal. Mas essa foi a minha série, então, do game Mortal Kombat X. Ou Mortal Kombat X. Mostrei aí pra vocês a versão do PlayStation 4. Essa série foi um pouquinho diferente das anteriores que eu já fiz de outros jogos. Porque nessa eu não tinha tempo por causa das animações. Nem de dar a saudação inicial e nem a despedida. Então foi uma coisa meio corrida aí pra vocês. Vocês me viram só comentando na hora das lutas. Porque eu não queria atrapalhar as animações, né? Cara, eu achei um bom jogo. Pra mim Mortal Kombat 9 foi um jogo melhor. Mas Mortal Kombat X não chega a ser uma grande decepção. Eu só acho que a batalha final é ridícula. Quando eu joguei o Mortal Kombat 9, eu tive que enfrentar o Shao Kahn. Foi um inferno. Tipo, eu fiquei horas. E ali, a primeira vez que eu fui enfrentar o cara, eu já derrotei. E eu conversei com outras pessoas que também terminaram o jogo. Com o meu amigo Sinks. E meu amigo Sinks falou a mesma coisa. Tá ligado? O Sinks falou, ó, cara. Também. Muito fácil. Mas sei lá. Eu acho que... Foi um jogo de luta muito bom. Provavelmente vai ganhar como jogo de luta do ano. Acho meio difícil algum superar. Não sei se Street Fighter V chega esse ano ou não. Mas... No mais, eu gostei dele. Espero que vocês tenham curtido essa série. E se vocês querem ver extras desse jogo, eu recomendo o canal do meu amigo Sinks. O canal Sinks Plays. Ele tá na minha box. Ele fez um monte de extras. No momento que esse vídeo tá saindo, ele ia ter feito quase tudo, né? E o meu interesse era realmente só mostrar a história pra vocês. No mais, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido a mais uma série até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oss. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui! 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 Por muito tempo eu permiti que o Plano Terreno sofresse os horrores da guerra. Várias vezes nós derrotamos nossos inimigos, mas nunca cobramos a retribuição. Nunca exigimos uma compensação. O que ganhamos com nossa misericórdia? Mais intrigas, mais violência sem sentido. Novos governantes do submundo, ouçam-me. Não vou mais apenas defender o Plano Terreno. Eu vou caçar e destruir todos os que o ameaçarem. Não haverá misericórdia. Não haverá trégua. Shinnok era um deus ancestral. Impossível de matar. Existem destinos piores que a morte. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto